Parou agora nesse vídeo uma mulher guerreira, determinada, batalhadora, uma mulher de coração bom, uma mulher que já sofreu muito nessa vida, ela já passou muita decepção, ela já foi traída pelas pessoas que ela mais amava, a própria família dela fala mal dela. É com você, né? Então fica aqui comigo nesse vídeo, que esse vídeo não apareceu na sua folha em vão, então esse vídeo é pra você. Eu tenho certeza de uma coisa, você já pensou em desistir. Desistir desse coração bom, desistir de fazer o bem. Mas olha o que Deus tem pra falar pra você, não desista de ser anjo. Como assim? Anjo? Sim, você é anjo nessa terra. Você nasceu pra brilhar e o seu brilho é tão forte que muitas das vezes incomoda algumas pessoas que estão na escuridão. Continue brilhando, continue com esse coração bom. Sabe por quê? Você vai receber de Deus ainda, aquilo que Ele te prometeu há muitos anos. A palavra vai se cumprir, a promessa vai se cumprir e Deus será glorificado pela sua boca, através da sua vida. E muitos chegarão a Deus por causa do testemunho que você vai dar ainda nessa terra. Deus abençoe você grandemente. Curte esse vídeo, comenta aqui seu nome e me segue pra não perder mais vídeos como esse.